Beleza pessoal, Lucas Pena aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo análise rápida hoje com Brasil Seguridade, BB Seguridade, fechado? Vamos agora começar mais esse vídeo, lembro que eu não estou trazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda e vamos aqui juntos analisar a movimentação do preço desse ativo, tá? Não esquece de deixar o seu like, o like me motiva a continuar fazendo vídeo para o nosso canal, o like mostra para o YouTube que o conteúdo é interessante e o YouTube disponibiliza para mais pessoas, tá? É a tendência do YouTube fazer isso, às vezes ele joga contra a gente, mas enfim, vamos embora. E também, deixa nos comentários, o que você acha dessa empresa? Tem na carteira para longo prazo, não tem? Montou operação no Swing Trade? Me diz aí o que você está vendo para essa empresa, tá? O que você está enxergando, se faz sentido a minha análise ou não e até mesmo, lembrando que esses ativos que nós falamos hoje, Gerdau, Rayu, CSN, Clarbin, que eu vou falar ainda, Banco Pine, eu vou falar ainda com vocês, vai vir na sequência desse vídeo que você está assistindo agora, já falamos também de Tepis, esses ativos foram pedidos através dos comentários, então deixa nos comentários qual ativo você gostaria de ver aqui no nosso canal Tenha Metas. Fechado? Vamos embora. Então a gente apaga os estudos, tá? da BBSE, primeiro ponto, galera, o que a gente tem? É nítido que ela está cozinhando dentro da região de preço, é nítido essa aqui está fritando aqui nessa região de preço e marcando alguns fundos, 1, 2, 3 e vindo agora marcar o quarto fundo aqui, teoricamente. Eu não vejo aqui cenário nenhum para fazer compra, porque a gente tem 1, 2, 3, toco também na parte de cima, média móvel de 72 chegando mais próximo, e isso aqui para mim está com cara de o quê? O mercado cai, descansa lateral para vir mais quedas, por isso que eu não vejo mais compra e eu gosto de acompanhar o gráfico semanal. E olha o que a gente tem no gráfico semanal, barra vendedora. Você tem queda, correção lateral, perdendo essa mínima aqui dessa semana, tá? Semana que vem, perdendo a mínima aqui, 23,40, abre espaço para mais quedas, a gente pode até projetar no gráfico semanal, eu vou projetar a partir dessa sombra, essa perna de baixa para cá, vamos ver, através dessa projeção aqui, esse seria o método do Harry Potter, tá? Onde ela poderia buscar, olha lá, podemos ter BBSE, R$17,50. Então essa é a visão que eu tenho baixista para o ativo, por quê? Ele faz queda e fica lateral. Lateralização, que ela vem com volume financeiro baixo, aliás, na média, né? Mas a gente pode ver que a queda vem com um volume mais forte e depois volta a ficar quietinha, essa recuperação não teve um volume tão intenso quando tivemos, quando teve essa perna de baixo. Lembrando, esse agora que eu estou olhando é o gráfico semanal e esse é o gráfico diário. No gráfico diário a gente pode pegar, ter a mesma visão, eu vou projetar essa perna maior, perna de queda, eu projetei ela para cá e olha lá, R$17,50 seria ali, próxima região para o BBSE. Então a visão que eu tenho para o BBSE é de, desculpa, é de queda, cenário baixista para operação. Então eu não montaria compra nenhuma. A não ser que ela pode ainda permanecer dentro dessa congestão. Então eu ficaria de olho aqui para a semana que vem, no gráfico diário, gráfico semanal nós já fizemos a visão, tá? No gráfico diário, se ela deixar um candle nessa região, mais ou menos parecido com esse aqui, talvez pode gerar novamente uma recuperação, uma puxada lá, e você pegar uma movimentação talvez aqui. Mas assim, dentro da minha estratégia eu não gosto de operar contra média móvel de 8 e média móvel de 20. Então eu não entraria dentro de uma congestão dessa por causa das médias. Então eu prefiro ficar acompanhando e tenho ainda essa visão de um cenário mais baixista do que a autista para o BBSE. Gostou? Não esquece do like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí no final do vídeo duas recomendações de outros vídeos para você assistir aqui no nosso canal e se inscreva. Se inscreva para acompanhar todas as nossas lives diariamente de segunda a sexta aqui no nosso canal Tenha Metas. Boa! Valeu, valeu, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!